E aí, amiguinhos e amiguinhas? Tudo maravilha? Tudo beleza? Vamos começando mais este vlog. Hoje, dia 4, 8 dias pra Porto Alegre, são 5 e meia da manhã, e hoje eu tenho 18k de treino. Último treino longo, desta longa preparação pra maratona. Como é gostoso chegar no final de uma preparação de um ciclo de maratona. Acabou, né? Temos essa semana uns treinos leves, e é isso. Não é o final de preparação que eu queria, né? Com tantas intercorrências, né? Covid, uma semana parado. Ontem, sexta-feira, dia 3, eu tive liberação, né? Pra ir pra rua. Fui fazer o quê? Fui fazer, tinha feito dois treinos no rolo aqui de bike, né? Nos dois dias anteriores, nos dois últimos dias de enclausuramento. E me senti bem, mas bike é um negócio que exige muito menos, né? Assim, de mim, pelo menos, exige menos do que corrida, né? O mesmo tempo de bike, do mesmo tempo de corrida. E me senti bem. Ontem, a primeira coisa que eu fiz foi ir pra esteira do prédio correr. Tomei meu pré-treino. Esse pré-treino consistia em beta-alanina, que eu venho tomando uns 40 dias, que o Nutrimi passou. E eu tomo a beta-alanina todo dia, ela é um suplemento por carregamento, né? Então, você toma mesmo nos dias que você não treina. Há uns 40, 50 dias eu venho tomando a beta-alanina. Tomei beta-alanina, deu ali uns 40 minutos, fui treinar. Corri 6K na esteira. E quando eu acabei, começou a formegar minha boca. E veio uma reação alérgica que eu nunca tive na vida. Dá uma olhada na foto. E num vídeo que eu mandei pra Tiuca, na hora que terminou. Olha o jeito que eu tava. Tiuca, eu não tô estranho. Meu olho. Minha boca parece que tá inchada, parece que eu fiz butox. Começou a formegar muito no final do treino. Tô sentindo ela dura, inchada. Tô estranho. Meu, Angelina Jolie mandou lembranças. Minha boca, eu não consegui nem juntar a boca. Quando eu fiz o primeiro vídeo no Instagram, relatando esse formigamento, eu não sabia o que ia virar. Dez minutos depois eu já tava naquele outro vídeo totalmente inchado. Então, assim, conturbada, né? Pra dizer o mínimo, esse final de preparação. Eu não sei o que causou essa alergia. O Nutri tem algumas suspeitas que possa ser a beta-alanina, mas ele acha que nesse nível de reação, ele falou que ele nunca viu. Até porque eu vinha tomando. Só que o processo alérgico é um negócio complicado, né? Às vezes uma coisa que você nunca teve alergia, você passa a ter, né? Tem gente que passa a ter. Depois de comer camarão uma vida, começa a ter alergia de camarão. Então, eventualmente, pode ser alguma coisa. A beta-alanina sempre, ela dá uma pinicação. Mas não desse jeito, né? Nunca me senti desse jeito. Ou, segundo o Nutri, pode ser, ele me deu um composto de vitaminas que eu mandei manipular. E nessas vitaminas, tem as vitaminas B2 e B3. Que ele falou que o corante dessas vitaminas tem gente que pode desenvolver. Então, eu suspendi os dois. E... Hoje, eu tenho um treino de 18K, que é determinante. Eu vou fazer esses treinos de 18K e decidir se eu vou para a maratona ou não. Né? Hoje vai dar para sentir o efeito da Covid no fôlego, no cansaço, nas pernas, muscularmente. E vai ser a hora da decisão. Eu estou... Eu estou tremendo, aliás. Estou tremendo de pilha, assim. Eu queria muito que desse certo. Quero muito. Não é lógico que eu quero ir para a maratona. Nesse momento, eu não estou naquela pilha de fazer recorde, mas eu estou na pilha de participar da maratona. E... Vamos, então. Tomar um cafezinho. E... Vamos que vamos. Tem que começar a dar certo as coisas, né? Chega. Chega de susto. Perguntas que se repetem. Tio Michael, o que o senhor consome durante o treino? Então, gel. Faz um bom tempo que eu migrei para esse dobro aqui. Eu usava esses mais artificiais. Esse aqui é Natureba. Tomo um a cada cinco quilômetros. Ou seja, cinco, dez e quinze quilômetros. O trem hoje vai a dezoito, se Deus quiser. Uma cápsula de sal, que você compra na internet. Mercado Livre. Veja a reputação das cápsulas de sal. As que têm melhores notas. Fazer um negócio barato. Eu, Michael, por prescrição do Nutri. Uma a cada hora. Né? Então, hoje, o treino vai durar só a primeira hora, né? Não vai chegar na segunda hora uma cápsula. Na maratona vão ser três cápsulas de sal. Uma a cada hora cheia. Certo? Vamos, então, que eu ainda tenho que chegar de motoca lá. Hoje a Tchuka não está comigo. Tá bom? Bora. Olha o modelito. Ai, vai ser penoso ir de moto agora. Nossa, está gelado. Eu tenho menos frio nas pernas do que na parte de cima, mas... Nossa Senhora. Vai ser punch. Vai ser punch. Vamos, então? Vamos. Vai dar certo. Oh! Oh! a 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 18k para uma hora e 37 525 de pês a que bom eu queria isso só uma chaminha de esperança eu queria eu queria só ganhar o direito ele tentar tentar largar essa maratona largar essa maratona e e meter ou seja o que Deus quiser era isso que eu queria eu só não queria que desse alguma coisa muito errada no trem de hoje a ponto de eu ser completamente louco de largar na prova ai senti claro um pouco de cansaço a mais do que o normal mas fiquei uma semana parada então eu não acredito esse cansaço além da conta para o tempo parado se eu te falar que eu senti alguma sequela especial assim uma falta de ar é diferente uma frequência cardíaca alta demais não teve consegui puxar nos últimos quatro quilômetros vou colocar os peixes aí para você e um treino esperançoso para definir bem o que foi esperançoso assim de poder sem dúvida largar nessa maratona com a melhor das intenções dando o meu melhor com as mesmas garantias que eu tinha antes garantias de recorde pessoal que é nenhuma tô indo para tentar mas vou vou tentar esse treino mostrou que e eu vou correr essa maratona e se cansar mais para frente tivesse mais dez quilômetros será que terminar bem não sei mas hoje foi foi esperançoso tô feliz demais graças a deus meu corpo e hoje não não pagou a conta de dessa semana doente graças a deus foi um quadro mais leve de covid três vacinas teve gente teve a mesmíssima doença e não teve tanta sorte graças a deus por intuir os homens e pela ciência desenvolver vacinas e eu quero muito que um pouco de juízo entre na sua cabeça se você ainda não tomou vacina e que você vai tomar é porque não é possível que você ainda acha e não é fantástico que foi feito contra essa doença e pelo amor de deus vai pela cabeça de político burro não é porque quem paga o pato é você tua família e quem não tinha vacina e teve formas muito sérias dessa doença teve sequelas gravíssimas ficou muito mais tempo doente e tá meses ou mesmo anos quase já lutando contra seus sequelas tem gente que tá há um ano e meio com problemas com resquícios da covid então se vacine se proteja se blinde por você e por quem você ama tá que a tua chance de passar por isso de forma mais tranquila e enorme ai aceitou quem não enforcou treino no sábado tá livre hoje no domingo já certo já certos pessoas por que essa língua sensualizando assim por que sensualizar com essa língua assim viu meu lábio tá tudo rachado ın 9h40 pessoal vai começar o treino horário rach kommun 9 e 40 pessoal vai começar o treino 9 e 40 por que por que por quê por que tudo e aí fica na rede social 02 procurando uma musiquinha procurando musiquinha tio que ainda não se livrou dessa praga que é música tá vendo você fica preocupado com um monte de coisa que você não precisa se preocupar quando você deixa de treinar com música carregar nossa jota quest acha que treino de corrida é difícil treina com jota quest que fica pior nossa senhora aí é treino para outra prova de resistência pelo amor de Deus aquele chorão é difícil ouvir aquela bomba então é isso gente vamos para que vai tirar meu direito autoral aqui do vídeo vai acabar com a minha monetização não pode tocar música no YouTube é isso gente vamos esperar essa tralha aqui terminar o treino dela vamos meu começa logo que tá tarde tio K é um negocinho legal ó que a gente comprou na internet uma capinha de banco pós exercício ó que a gente fica fedidíssimo né mas é legal protege é um uma capinha muito forreca na verdade mas cumpre o papel entra tia cor ecológico né a cor ecológica onde é a safadeza feito último longo tio gente não é fácil eu acho que não mas eu tô pronta você tá pronto eu tô estamos prontos é muito gostoso essa quando falta uma semana assim amanhã tem uma massaginha né amanhã tem uma vai dar para entrar nesse vídeo massaginha vamos pôr um trechinho da massagem que é uma massagem meu Deus do céu terça tem nutri como dói aqui viu gente massagem de amanhã vai entrar no vídeo aqui um trecho é penoso assim vamos falar essa programação amanhã massagem terça nutri a chuca tem uma última sessão de nutri eu adiei por conta da covid né eu ia ter que fazer os exames de sangue tudo adiei vou fazer eu também tive covid mas eu não tive nem é a chuca descobriu que teve também nessa semana em algum momento só não deu certo treino de longo da semana passada também não sentiu nada hoje né não posso convidito zerada só que o treino do longo da semana passada não consegui concluir era 16 eu parei 12 eu achei que fosse sol mas hoje tá o sol normal então percebo que foi convid eu tava um pouquinho normalmente tem sido isso as pessoas que eventualmente tentam treinar durante a convid ou porque não sabem ou porque é uma gripe leve ou porque estão assintomáticas elas relatam uma perda muito grande durante a convid mas o pós tá sendo tranquilo graças a Deus né vamos tomar um cafezinho da manhã fechou domingo quem tá o último treino o céu o meu é quinta até sábado tem treininho mas é isso vamos que a gente volta na sessão de tortura da massagem ai como dói é Você está sem corda? Mentira. Está fazendo sucção no rabo. Precisou? Amor, sai daí. Amor, sai daí. Amor. Tacada do cacete. Pentelha. Sai de lá para ninguém levantacionar. Olha só, gente. Sai daqui. Sai daqui. Mas é? Que pentelha. É. O que você está fazendo aí? O que tem aí de frente? Saí do negócio. Meu, eu acho que cada pessoa tem um nível de tolerância para essas liberação meio facial. Olha as minhas costas, como é que estão de suor. Falando sério, eu dou vexame. É muito dolorido. Acho que cada pessoa aguenta de um jeito. Eu... Para mim é muito sofrido. Agora está Tchuka lá. Agora é a hora legal. É você ver, fui primeiro. Agora é ver... A dor dos outros. Se tornou quase uma superstição. Além de ser muito bom, né? Para tirar aqueles nós de tensão. Dar aquela aliviada na semana da prova. Se tornou uma... Uma... Quase uma superstição para mim. Semana de prova-alvo. Importante. Eu venho aqui. Faço esse descarrego nessa clínica. Que... Os caras são muito bons. E é pegada de jogador de futebol. É violenta a massagem mesmo. Sabe? Às vezes você vai em um lugar que é meio relaxante. Meio de leve. Puta aqui. Eles... Judiam mesmo. Mas... Dá uns dois dias. Sai aquele dolorido. A perna está nova. O corpo inteiro, né? Pegaram uns pontos aqui na nuca. Pelo amor de Deus. Vamos ver a Tchuka sofrer um pouquinho? Amiguinhos e amiguinhas. Vamos ficando por aqui. Olha que chique. Olha. Agora eu tenho um escritório. Na minha casa. Agora eu trabalho aqui, ó. O canal é feito aqui. Chique, né? Fazer tempo. Desde que eu mudei aqui. Tinha essa mesinha aqui. Mas eu já usava para empilhar roupa. Para guardar. Depois de tirar do varal. Agora nós temos uma estrutura aqui do canal Corredores. Pequinhos amiguinhas. Agora é administrar essa semana. Porque... Já é terça. Graças a Deus. Essa semana tem que passar rápido. E semana que vem. Essa semana tem conteúdo todo dia no canal Corredores. Mas semana que vem. Conteúdo. Bastante conteúdo. Da Maratona de Porto Alegre. Beleza? Ficamos assim. Beijo nas crenças. Jesus no coração. Fui. Música... Música... Legenda por Sônia Ruberti